O ano de 1998 foi marcante para o futebol tubaronense. O Tubarão Futebol Clube conquistava o vice-campeonato catarinense. Provocados pelo professor e orientador Rafael Matos, alunos do oitavo semestre do ano 2015-B fizeram um documentário. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar com o colega e jornalista, Matheus Aguiar, que fez parte do grupo que foi incentivado pelo professor Rafael Matos a fazer parte dessa história. Matheus, prazer tê-lo conosco aqui no Sul Comunidade. Oi, Edu. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. O professor Rafael provocou a turma na época para fazer esse documentário. Como é que foi o início, a formatação? E era um desafio, né? Porque não era esse assunto específico, né? Era um desafio porque era o último semestre da faculdade. Ou seja, a gente já tem muita coisa para fazer no último semestre. Ao mesmo tempo, a gente tem toda uma bagagem dos quatro anos do curso. A gente já aprendeu as teorias da TV, por exemplo. A gente já praticou algumas situações. E aí, graças a todo o aprendizado que a gente teve desde o início do curso, inclusive com o professor Rafael Matos, em algumas disciplinas anteriores, a gente chegou bem preparado. E aí a turma foi dividida em dois grupos. E alguns fizeram os documentários de cada tema. A gente, a maioria homens, e aí a gente foi atrás do futebol e a gente fez um documentário sobre o Tubarão Futebol Clube, desde o início, desde a parte teórica, com todas as produções que se precisa fazer, com a organização necessária. E aí, durante quatro meses, a gente trabalhou. Repito, muito bem preparado para fazer isso. E aí a gente conseguiu, no fim do semestre, apresentar esse trabalho. Foi muito legal de fazer e dar uma prática muito grande para quem está saindo da faculdade. Agora, é interessante também lembrar, Matheus, a questão da pesquisa de campo, né? A saída de dentro da universidade para fazer as matérias, para fazer as gravações. E as pessoas conversaram conosco, à época, e eles se colocavam à disposição e queriam falar, 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 falar. E aí você tinha que tirar, na hora da edição, um trechinho de cada um para montar, no qual você vai assistir daqui a pouco aqui no Unisul TV. Você imaginou, o documentário não é grande, tem uns 13 minutos. E aí, cada entrevista dá muito mais que isso. E você imagina pegar oito depoimentos, uma dezena de depoimentos, ter que diminuir eles, cortar o máximo possível para que ele fique interessante de uma maneira pequena e legal para que o telespectador veja. E a faculdade é importante na parte teórica, na parte prática aqui dentro, mas a saída é diferente. Quando você sai, quando você conversa com o entrevistado, quando você pratica, não só no horário de aula, a gente saiu nos fins de semana para gravar esse documentário. Então, você, de fato, convive com a área profissional, convive com... Não é um mercado de trabalho na parte prática, mas, em teoria, a gente sabe que é muito parecido, porque todas as atividades que a gente faz lá no trabalho, a gente fez no andamento desse trabalho. Por isso, é importante ter esses desafios, essas provocações, para a gente conseguir fazer ao longo da faculdade tudo o que é necessário para que, quando a gente chegue no mercado de trabalho, a gente chegue de uma maneira correta. Lembrando que o grupo não era só formado por meninos, né? Tinha também a Alice, que fez a parte, toda a técnica de produção, de textos e montagem do roteiro. Agora, eu me lembro de um detalhe do documentário, foi quando gravamos no estádio Alimbal Costa com o Luro. Inclusive, ele participa do documentário e ele citava a paixão pelo futebol de Tubarão, a paixão pelo Tubarão Futebol Clube. É, falando do documentário um pouco, contamos a história do vice-campeonato estadual do Tubarão Futebol Clube, lá em 1998, e o Tubarão jogava no estádio Alimbal Costa, que hoje está pintado de vermelho, mas na época era azul, preto e branco, as cores do Tubarão. E alguns torcedores símbolos existem em qualquer cidade. O Loro, como você falou, é um dos torcedores símbolos daquele Tubarão. Relutou, inclusive, né? Relutou para ir gravar lá no Alimbal Costa. E se emocionou no dia em que a gente foi fazer a gravação. Então vale muito, é o que a gente falava, ir até o local, sentir o clima, olhar para a pessoa, tentar conversar, fazer com que ela se sinta bem, contar essa história para a gente. Então a gente foi até o Alimbal Costa também fazer esse trabalho, porque foi lá que muita coisa aconteceu. O jogo final, o jogo derradeiro, o jogo triste para Tubarão, foi no estádio do Criciúma, em que a gente perdeu aquele título estadual, muito contestado, inclusive. Mas muita coisa aconteceu aqui em Tubarão, em um estádio que hoje recebe mil, duas mil pessoas no máximo, naquela época recebia mais de dez mil. Parece que é mentira, mas para muitos que viveram, é uma época que dá muita saudade. Agora, cabe lembrar também que a provocação por parte da universidade, junto com seus acadêmicos, em buscar algo histórico, faz parte também do cotidiano da comunidade. Jamais nós teremos uma universidade com uma televisão aqui em Tubarão para poder proporcionar isso aos nossos amigos telespectadores. Não só a oportunidade que a gente tem para fazer esse trabalho, como as condições que a gente precisa para fazer, de estrutura física, de todas as coisas que a gente precisa mesmo ter em mãos para que faça um bom trabalho. A universidade, o curso proporcionam para a gente e a gente consegue, de uma maneira legal, dar um retorno para eles e para o público também que participou conosco da construção desse trabalho e depois pôde assisti-lo e também ver o trabalho que foi feito com todo mundo junto e, obviamente, com a Unisul nos apoiando bastante durante o curso. É, nós tivemos também outro documentário gravado, chamado de Marias, que nós também em breve vamos exibir aqui no Unisul Comunidade nas próximas semanas. Inclusive, nós já estamos com o material para poder dar uma avaliada com relação a... se pode ou não, até porque é um tema bastante polêmico, mas eu tenho certeza que você vai conferir aqui na tela da Unisul TV, que neste ano completa 10 anos de atividade. Você pode participar conosco, mandando a sua crítica, a sua sugestão, faça a sua participação através do nosso e-mail, unisultv.br. E também acompanhar na internet no www.unisultv.com.br. Lembrando, canais 26 em Laguna e canal 4 na cidade de Tubarão. Matheus, essa experiência dos 4 anos te colocou no mercado de trabalho hoje. Como é que está essa tua nova vida de jornalista, já que você terminou o curso ano passado? Eu e praticamente todos os nossos colegas, né? Edu, você que trabalhou, fez algumas matérias com a gente, praticamente todo mundo saiu do curso empregado. É muito legal, você começa, ninguém está trabalhando na área, está todo mundo trabalhando em um emprego que não diz respeito ao jornalismo. E com o passar dos anos do curso, todo mundo começa a trabalhar na área e aí começa a contar experiência para o colega, a troca de experiências é importante. E no fim do curso, no fim dos 4 anos, está praticamente todo mundo trabalhando em sua área, no rádio, na TV, no jornal, em assessorias de imprensa, em vários meios, portanto. E é muito óbvio que a universidade propicia tudo isso, é o que a gente aprende aqui durante todos os anos, que nos faz chegar ao mercado de trabalho preparado. Porque a gente teve um ensinamento correto, da parte teórica, que é muito necessária sim, mas também da parte prática, que é o mais importante. E aí vem, eu diria, a particularidade da nossa universidade, propicia uma estrutura muito grande para a gente, muito bacana, para que nós consigamos fazer todo o trabalho legal e aí chegar com condições, evidentemente, de fazer um bom trabalho também em âmbito profissional. E aquela velha discussão, Matheus, vale a pena ter o diploma de jornalista ou você ser prático, sem ter a gradação? Vale a pena. É um tema polêmico. Eu, particularmente, acho que não seja necessário mesmo ter o diploma para exercer o trabalho. Não proibiria pessoas de desempenhar esse trabalho se elas não tiverem o diploma. Mas é um assunto muito polêmico, que cabe outro programa. Mas é algo a mais, é algo a mais que você aprende aqui dentro. Claro que nem todos têm condições, mas os que têm condições, é muito importante que faça o curso, porque aqui aprende coisas teóricas da profissão, aprende coisas práticas da profissão, regras que a gente precisa ter nesse momento. Então é importante que tenha esse algo a mais para que seja diferenciado no mercado de trabalho. Embora, como eu disse, eu não acho necessário que a gente tenha um diploma para trabalhar, mas o empregador vai optar por quem? Aquele que tem o diploma ou aquele que não tem o diploma? Acho que vai optar por quem tem mais embasamento, por quem tem mais conhecimento. Então o que a pessoa puder fazer de preparação para que chegue bem no mercado de trabalho, tem que fazer. E o curso propicia tudo isso aqui no nosso município. Muito bem. Estamos conversando com o Matheus Aguiar. Você vai acompanhar daqui a pouco o documentário Tubarão de 1998, falando sobre o esporte da cidade de Tubarão, mais um documentário produzido pelos alunos da nossa universidade. Nós vamos ao rápido intervalo. Na volta, a gente vai bater mais um papinho com o Matheus e trazer a primeira parte do documentário aqui na Unisul TV. Lembrando, com filmes e desenhos na nossa programação. Então sai daí, voltamos já.